A primeira mão para a galera ver Esse torneio vai estar sendo disputado amanhã, né? Torneio Então A gente está vivendo um momento que é um momento Que todo praticante de arte marcial A gente que vem trabalhando há muito tempo Sonhava Os olhos voltados para o MMA Para arte marcial Então a grande responsabilidade que a gente tem agora Os promotores, os atletas Os técnicos E até a torcida Porque a gente vai realmente tomar um lugar De esporte profissional dentro do Brasil Hoje em dia é só o futebol Mas o MMA vai ser o segundo esporte profissional E a gente tem que estar preparado para isso E a gente tem que fazer um negócio de alto nível Eu acho que a gente tem muita responsabilidade Amanhã Fazer um negócio Que seja um fair play O UFC eu achei que foi muito legal Mas eu achei que a torcida ainda ficou Devendo no comportamento E acho que amanhã a gente tem que dar Uma atenção especial a isso aí A organização vai se esforçar Os atletas têm treinado melhor Vão dar o espetáculo com certeza Isso daí está cada vez ficando mais forte Vai fortalecer o trabalho de formiguinha Que a gente vai fazendo E vai ficando cada vez melhor O Cliseu ele veio para trazer mais uma qualidade A tudo isso que está acontecendo Amanhã a gente vai ver de perto Vou estar sendo órgão central de uma luta E a gente está Estou vivendo tanto quanto vocês esse momento A gente está em muita expectativa Do que pode acontecer nos próximos meses Nos próximos anos Em relação A regulamentação da nossa profissão E tudo o que está acontecendo Mas É um momento mágico E eu acho que amanhã é mais um momento Que vai ser lembrado aí E eu acho que amanhã é mais um momento